A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado Um beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beijo em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, brinca em outra cama, só pra você ter certeza Vai, me troca, beijo em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beijo em outra cama, só pra você ter certeza A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado Um beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beijo em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, brinca em outra cama, só pra você ter certeza Vai, me troca, beijo em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, brinca em outra cama, só pra você ter certeza Que eu sou, sou o pretinho mais foda do planeta Sou, sou o pretinho mais foda do planeta E quer saber por que te bloqueei? Não fui pra somar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar de suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais, eu sei que você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueia? Não fui pra somar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar de suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente Vem, vem, canta, canta, vem comigo Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Vem, 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 vem Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já deixei de seguir você A sofrência agora é com o Naldo Paquera Serécia da Cressinha Simbora, meu amigo Naldo Paquera É um prazer Se não tô me controlando Eu estou me enlouquecendo O que é que eu vou fazer? Quando saio pelas ruas Pra qualquer lugar que eu olho Só vejo você Agora o que é que eu faço com esse sentimento? Você está tão longe e não posso te ver O que eu mais quero agora é ir pra um bar beber Me traz aí, garçom Uma cerveja gelada que eu só penso nela Me traz aí, garçom Uma dose de uísque pra queimar na goela Me traz aí, garçom Uma cerveja gelada que eu só penso nela Me traz aí, garçom Uma dose de uísque pra queimar na goela A sofrência A sofrência A sofrência O que eu mais quero agora é ir pra um bar beber Me traz aí, garçom Me traz aí, garçom Uma cerveja gelada que eu só penso nela Me traz aí, garçom Uma dose de uísque pra queimar na goela Me traz aí, garçom Me traz aí, garçom Uma cerveja gelada que eu só penso nela Me traz aí, garçom Uma dose de uísque pra queimar na goela Aô, Maldão Só feo grave, hein Aô, Felícias Composição do meu amigo Alan Rios Falando, parceiro Naldo Obrigada Tamo junto Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me abraçar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Só fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Em cabaré essa noite Essa noite, essa noite Essa noite Vem sim! E vive de amor É dono de motel Olá, meu parceiro DJ Jorge Carine de Ataíde Lucas do Abrigo Camão e Prende Menos E Nacional Gás Vem! Os teus pais não me aceitam em tua casa Só que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embraçar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Que dá solteiro! Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Essa noite, essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Em cabaré essa noite, essa noite, essa noite Alô, trilhas e as apaixonadas Repertório novo do Pretinho Os quaredões tamo junto Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade da quicada malvada Tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Descendo, descendo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando terror Saudade tá quicada, malvada Tá sentada, malvada, gostosinha demais Saudade tá com voz saliente Falando indecente Botão vai, botão vai Vem bem! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de malrenta Moitinho que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Vem soらá de perigosa Tua gemidinha, bebê É bom demais Chamba Segura Jair o recordes Aqui os mania Iluga Paredão, Puxa Paredão HL Paredão Pretinho Charmoso História nóis, história nóis Chamba, chama JP Atualizou de novo Segura Marcos Combinense Depósito Top Gela do amigo Marcos É nós, tamo junto Eu não aceito o que você fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Paredinho Magno Transporte Equipe Scuela Eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau É assim não, hein? É assim não, hein? Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Ásia, paixão no coração Segura a frigorífico Souza Jumbo, Pexão de Si A farmácia multi Chama, se promete o gordinho de divulgações Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como eu vou ser o príncipe encantado De um conto de fada que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Quem vive de amor é dono de motel Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como eu vou ser o príncipe encantado E como eu vou ser o príncipe encantado No conto de fada que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava bom Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Aô, belícias apaixonadas Quando é que se vai perceber que lutei pra te ter e te quero ao meu lado? Eu sei que minha fama não é boa, o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que se vai perceber que lutei pra te ter e te quero ao meu lado? Eu sei que minha fama não é boa, o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver O que se vai perceber que lutei pra te ter e te quero ao meu lado? Quando é que se vai perceber que lutei pra te ter e te quer ao meu lado? Eu sei que minha fama não é boa, o povo me chama de beijo e sapato Mas eu não quero mais essa vida de barra Precisando de tempo não vem Vem aí pra rolê, vem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de tempo não vem Vem aí pra rolê, vem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Repertor novo do Pretinho Inês Produções Repertor novo do Naldo Ao vivo Chama JV Celular tocando é o erro, me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela pra bom ou ainda eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Se não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Selular tocando é o erro, me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, bebê Já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você descanso a roupa já vai dar É sem dor Gostosa, delícia, trilícia Segura grupo NS, tamo junto NS Produções Abraça o Vandinho K Ganou empreendimentos Abraça o Felipe Arbolo Júlio Arbolo Tamo junto, bora, bora Tô óbvio pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito sua metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Me fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem pra cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Vem na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Olhar no balanço da rede, só tomando vento Vem na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Tô óbvio pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito sua metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem pra cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Vai! Sim, pai, eu gosto, vai! Comigo tu vai! Vem pra cima, vai! Olha no balanço da rede, só tomando vento Vem na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Oh, 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 oh Só de ver o brilho dos teus olhos O vermelho da tua boca Sente o calor da tua pele E o seu cheiro é coisa louca Sei que também tu gosta Que cê não vale nada Mas é meu tudão, tem jeito não E a gente erra toda hora Mas quanto o mel é bom, não tem explicação Tem jeito não, você com ele não sentir prazer Comigo é fogo e te enlouquecer Tô de volta pra você, bebê Aceita ser minha trilícia Tô de volta pra fazer você Ele irá na minha vida Tô de volta pra você, bebê Aceita ser minha trilícia Tô de volta pra fazer você Viajar na minha vida Chama a gente na frente Sei que também tu gosta Que cê não vale nada Mas é meu tudão, tem jeito não E a gente erra toda hora Pois quanto o mel é bom, não tem explicação Tem jeito não, você com ele não sentir prazer Comigo é fogo e te enlouquecer Tô de volta pra você, bebê Aceita ser minha trilícia Tô de volta pra fazer você Ele irá na minha vida Tô de volta pra você, bebê Aceita ser minha trilícia Tô de volta pra fazer você Viajar na minha vida De volta pra você, bebê Aceita ser minha trilha De volta pra você, bebê Aceita ser minha trilha Me ama, dá valor Pensa no que faz Quando existe amor, coração não dá Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama, dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não Se definindo você tão distante Se resolve trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Rê Singleness And 잡as Termina comigo antes Segura, Zezinho, CD's Termina comigo antes Termina comigo antes Aê, música boa! Vou te falar que se tá nova, que se é linda, maravilhosa Que merece alguém bem melhor do que eu Vou te falar que é o melhor passo Não vou ter tudo, tenho saudade E termina foi o melhor que me aconteceu Mas que dá conselho pra gente não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo, não um adeus E antes de fazer reggae e se arrepender de tudo que me fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Assina! Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Diz que dá conselho pra gente não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo, não um adeus Antes de fazer reggae e se arrepender de tudo que me fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Essa música eu fiz pra você Vem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Pra ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente perco o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se você tinha alguém Você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Alô, Felícias Chora, coração Alô, Felícias, apaixonado Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como te dar Duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma boca na tua boca E te obrigar, beijar Eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocentemente Quer dizer que sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocentemente Que nem sente sempre Erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Eu deixar você ir Segura grupo NS NS Produções Bora, vambora Varendinha, cebolinha J Roça Paridão RJ Paridão Ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma boca Na sua boca E te obrigar, beijar Eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocentemente Que nem sente sempre Erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar E eu deixar você ir Segura J.H.D. Produções Os Naubeiros e Naubezes Galera da região da praia Tamo junto Galera que me segue nas redes sociais Bora Ela casou mesmo? Me baticou meu passado Uma fila de um supermercado Levei três segundos Parado Me dando reconectar A mente em volta do passado E na mão dela Uma aliança no dedo Uma forma de carinho Que chama a onda de pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a uma dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu me estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cervejas E dela compra de família do lado Me baticou meu passado Na fila de um supermercado Levei três segundos E quando reconectar A mente em volta do passado E na mão dela Uma aliança no dedo Uma forma de carinho Que chama a onda de pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a uma dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu me estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Ela se casou E teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a uma dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu me estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Vai Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O seu ex NS Produção Capricho Paredão Marcel Paredão Torcinha do Amor Caio Paredão S10 Chico Paredinha Castro Paredão Tamo junto gente As quatro da manhã Hora da recaída Hora da recaída Asciei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Baixinho, baixinho JP Te esqueci Te esqueci Te esqueci Ei coração É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar O seu ex Te esqueci Te esqueci Te esqueci E não tá doendo Te esqueci E não tá doendo Te esqueci 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 Do jeito que ela ficou E assim você me faz lembrar Tudo que ela me fez Essa música eu fiz pra ficar Mas não quero lembrar Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Agora é só